Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiras e bem-vindos a mais um vídeo e à última etapa desta volta à comunidade valenciana e portanto depois de 4 etapas então de muita luta chegamos ao fim uma etapa plana para os printers e lá está. Como eu falei na última etapa as coisas não correram bem em termos de gravações do vídeo portanto eu agora sim vou continuar a determinar a corrida que nós estávamos a fazer e por isso mesmo vou mostrar a classificação da etapa número 4 que aconteceu antes do vídeo que eu coloquei ao vivo portanto foi ao Errando o Valverde na mesma a vencer mas tivemos 200 ao nível na segunda posição com Tohoku Ichikonina quinta e sexta portanto nós aqui fazemos um resultado pior do que no vídeo da etapa 4 e por isso mesmo são estas as classificações gerais com Ichikonina quarta posição e Lucas Hamilton ainda com 7 segundos de vantagem sobre o Valverde. Portanto vamos para a última etapa, provavelmente Hamilton vencerá a classificação geral e vamos ver dos printers quem será o vencedor. E bem, cá está a nós então claro está, esta é uma etapa onde não aconteceu nada, apenas uma fuga que está prestes a ser alcançada e portanto claro está, vamos lutar então pelo agora a vitória na etapa eu tenho o meu comboio já aqui, Bruce Tenga na frente quando faltam pouco mais de 6 km portanto vamos aqui aumentar o ritmo com Bruce Tenga a ver se ele consegue fazer isso mesmo não sei porque é que estou a usar o Geo Energético com estes dois mas pronto Bruce Tenga a dar tudo aqui na frente e eu vou ser maluco é verdade mas vou usar aqui o Chikoni para lançar Mosquete e o Chikoni está num dia mais 3 e por isso mesmo eu vou usar o ciclista italiano é o que tem garantida a classificação geral, o quarto lugar por isso mesmo vamos usar ele para lançar já que os outros ciclistas não estão na melhor forma possível e vamos sair já com o Jacobo Mosca a sair com um grande sprint que toda a gente ficou para trás, último quilómetro agora quase ainda não estamos, agora sim estamos no último quilómetro e está muita gente aqui muita confusão e nós vamos fazer primeiro lugar com o Matteo Mosquete e o resto da equipa fica logo atrás portanto nós quase que queremos aqui uma pequena fuga com os nossos ciclistas mas um comboio a resultar muito bem para nós e fazemos então aqui uma vitória e também segundo, terceiro e quarto lugar com a nossa equipa e bem este resultado então aqui o jogo a mostrar porque é que nem sempre se pode confiar aqui em alguns dos resultados do jogo como podemos ver a parte final era muito técnica, muitas curvas e talvez uma estrada apertada daí os meus ciclistas ficaram todos na frente já que estavam bem posicionados e por isso mesmo acaba por Mosquete vencer mas toda a restante equipa quase a ficar aqui também nos primeiros lugares o que não é nada realista é verdade dos outras equipas tivemos David Decker o primeiro homem no quinto lugar com o Murkoff e Fábio Fellaini e portanto os sprinters habituais a não estarem bem colocados como ela e a Viviani como outros ciclistas agora não estou a ver aqui ninguém de sprint mas Sebastian Moland por exemplo muito para trás mas lá está Mosquete finalmente a vencer não foi o resultado mais realista mas é possível a Mosquete vencer atenção não vamos discordar isso e Lucas Hamilton a vencer a consigação geral um homem que eu acho que na realidade como é óbvio é muito difícil de acontecer como nós já vimos a etapa rainha da volta a Cataluña foi a etapa número 3 e vimos então o homem da Bora o novo homem da Bora Vlazov ele que foi o grande vencedor dessa etapa e por isso mesmo está numa perfeita posição para vencer esta consigação geral e portanto lá está não acredito que Lucas Hamilton tivesse qualquer tipo de hipóteses mas Valverde vai Valverde a fazer top 5 nessa etapa de nessa etapa rainha e portanto aqui o segundo lugar também a justificar de certo modo portanto lá está alguns resultados são certos outros nem tanto mas isso acontece e acaba assim mais uma corrida por por etapas a segunda temporada também tivemos o Etual de Bessé já acontecer ao mesmo tempo que esta volta à Comunidade Valenciana uma corrida em França mas lá está por agora é tudo e por hoje é tudo vejo no próximo vídeo que certamente será o novo episódio o primeiro deste modo ProCyclist que nós vamos criar o nosso ciclista vai começar dentre em breve portanto estejam atentos ao canal fiquem bem até à próxima E aí 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 E aí